Para os amantes dos ritmos, Joinville já está em festa. A 32ª edição do Festival de Dança acontece no Centro Eventos Calhansen e segue até o dia 2 de agosto. As apresentações vão do balé clássico à dança de rua. Para os fãs do Festival Lula-Palusa, a capital terá hoje à noite a oportunidade de relembrar as atrações da edição de 2012. A banda paulista Indigo Club traz ao John Bull, na Lagoa da Conceição, os grandes clássicos do rock. Amanhã é dia de ajudar a transformar a APAI de Antônio Carlos na Grande Florianópolis em realidade. Um show beneficente com Magno Fernandes e a banda Sorriso Lindo vai arrecadar verbas para terminar a construção da sede. A festa acontece no Centro Eventos Petri, em Biguaçu. A capital recebe neste sábado o cantor latino. A festa vai ser na Fildes. Em Indaial, no Alto Vale, este sábado será de música clássica. O grupo Capelli se apresenta na Fundação de Cultura às 8 da noite. A cantora alemã Maraike Valentin está percorrendo o estado com a rede Sesc de Teatros. Hoje, o show acontece no Teatro do Sesc Prainha, na capital, às 8 da noite. Amanhã, ela segue para Joinville e domingo é a vez de Jaraguá do Sul. As apresentações são de graça. O projeto Em Sena Catarina apresenta hoje o espetáculo infantil Bom Apetite, em Canoinhas, no Planalto Norte. Amanhã, a sessão acontece em São Bento do Sul. As apresentações são de graça nos teatros do Sesc. E tem comédia no Teatro Pedro Ivo, na capital, neste final de semana. O ator André Bancoffi traz a cidade. O espetáculo Não Existe Mulher Difícil. Amanhã, a peça acontece às 9 horas da noite. E no domingo, um pouco mais cedo, às 8 horas. É uma vaca.